Como andam os preparativos para ceia aí na sua casa, hein? Com essa receita, todo mundo vai querer repetir o prato. Duvida? Então vem comigo que eu te ensino a fazer lombo suíno com abacaxi, mostarda e molho madeira tambaú. Vamos lá? Tempere o lombo com sal e pimenta do reino a gosto, uma cebola picada, quatro dentes de alho picados e ramos de alecrim a gosto. Disponha as oito rodelas de abacaxi na travessa junto a uma xícara de mini batatas cozidas. Regue com 100 ml de azeite e cubra com papel alumínio. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por uma hora. Retire o papel alumínio e pincele seis colheres de sopa de mostarda tambaú. Em seguida, coloque 300 gramas de molho madeira tambaú e retorne o lombo para o forno por mais uns 30 minutinhos. Sirva em seguida e encante a todos na noite do Réveillon. Gostou da receita? Me conta nos comentários se você vai fazer aí na sua casa. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Até breve!